Olá, hoje é quinta-feira, primeiro de julho de 2021. Estamos aí entrando na metade do ano. E agora o Congresso em Pauta está no ar. Se você quiser ficar por dentro das principais discussões na Câmara e no Senado Federal, fique aqui com a gente, todas as terças, quartas e quintas, às nove e meia da manhã. Porque o nosso objetivo é trazer Brasília para mais perto de Sergipe, aqui na tela da TV Alesi. O tema de hoje é o projeto de lei 10.887 de 2018, que revisa a lei de improbidade administrativa, de autoria do deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados na forma de substitutivo do relator, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, no último dia 16 de junho. E daí, seguiu para o Senado Federal. Antes de avançar nesse tema, vamos primeiro entender o que é improbidade administrativa. Então, vou pedir aí a nossa produção para colocar um vídeo produzido pela Advocacia Geral da União, que explica melhor esse assunto. Acompanhe. Você sabe o que é uma ação de improbidade administrativa? A Jo explica. A ação de improbidade administrativa é uma espécie de ação civil pública. Embora ela tenha algumas características que lembrem uma ação penal, ela não se refere a aspecto criminal. Então, uma mesma conduta pode ser um ato de improbidade e pode gerar um crime. A Lei 8.429 prevê a ação de improbidade administrativa, principalmente para evitar que o servidor público e o agente público cometam um ato de enriquecimento ilícito ou que causem prejuízo aos cofres públicos. O conceito de agente público nessa lei não se confunde necessariamente com o servidor. Ele envolve qualquer pessoa que exerça uma função pública, ainda que em caráter temporário e mesmo que sem remuneração. O terceiro também pode ser atingido se ele induzir o ato de improbidade ou se ele for beneficiado do ato de improbidade administrativa. A Lei 8.429 possui três artigos que dispõem sobre condutas de improbidade. O artigo 9 fala do enriquecimento ilícito, ou seja, quando o agente recebe uma vantagem que era indevida. O artigo 10 vai falar das questões que dizem respeito a prejuízo ao cofres público, quando se causa uma lesão ou quando se permite um desvio, ainda que na modalidade culposa. Já o artigo 11 vai falar dos princípios da administração pública, ou seja, quando o ato de improbidade fere a moralidade administrativa, mesmo que não tenha causado um prejuízo ou mesmo que não tenha gerado enriquecimento ilícito. Um exemplo disso é que, por exemplo, quando se comete um ato com desvio de finalidade, quando se divulga uma informação que não se podia divulgar, quando deixa de se divulgar uma informação que era obrigada a se divulgar ou quando, por exemplo, se fere a moralidade de um concurso público. A lei de improbidade administrativa prevê várias penalidades dependendo da conduta da pessoa. Ela pode perder o cargo público, ter os seus direitos políticos suspensos, ter que devolver o que ela se enriqueceu, ter que ressarcir totalmente o prejuízo que ela causou aos cofres públicos, pagar multa, entre outras sanções. Agora sim, né, vamos avançar aí nos nossos questionamentos sobre esse termo aí tão importante que fica no nosso dia a dia. E pra avançar nesse entendimento desse projeto de lei, que altera aspectos do que acabamos de ver aí no vídeo, o assunto que causa muita polêmica e causou polêmica na Câmara dos Deputados na votação. O próprio autor da proposta, deputado Roberto de Lucena, criticou algumas alterações feitas pelo relator. Mas para entender que mudanças são essas e qual é o impacto dessas alterações, convidamos o promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Ordem Tributária de Aracaju, Newton Silveira Dias Júnior. Bom dia, promotor, seja muito bem-vindo aqui ao Congresso em Pauta. Obrigado por ter aceitado o convite e aí está disponível pra gente decifrar em um tema tão caro, né, pra os brasileiros e pra nós, sergipanos. Pra começar o assunto, eu queria que o senhor definisse, né, o que é improbidade, né, que termo é esse, né, de onde vem, o que é uma pessoa cometer esse ato de improbidade administrativa. Bom dia, Clécia, uma honra estar aqui com vocês na TV Alese. Bem, improbidade, como já foi adiantado aí no vídeo, o que é improbidade? É a desonestidade, é a indignidade, é a imoralidade. Todos são sinônimos. No caso que nós estamos tratando aqui, essa indignidade, essa desonestidade, essa imoralidade está relacionada diretamente à gestão pública, à defesa ou à lesão ao patrimônio público, ao que é de todos nós. Então, essa lei que, de maneira um pouco atípica, leva em seu nome, o nome da própria conduta ilícita, é uma lei que existe desde 1992 e muitas conquistas já foram feitas pelos promotores no caso dos danos ao dinheiro público estadual ou municipal e pelos procuradores da República, ou seja, por membros do Ministério Público de maneira geral, essa lei já tem sido utilizada desde essa época como um importantíssimo instrumento para o combate, sobretudo, falando em termos bem genéricos ao que nós chamamos como corrupção. Então, improbidade, o agente público, a pessoa improba, é a pessoa que tem essa qualidade negativa, no caso, de, na gestão da coisa pública, se comportar de maneira desonesta, de maneira imoral, de maneira indigna. O senhor ressaltou bem, né, essa lei aí é de 1992, ou seja, quase 30 anos. De fato, ela necessitava dessa atualização? Veja, é muito importante vocês estarem promovendo esse debate, a gente poder falar um pouco sobre isso e eu vou tentar falar da maneira mais clara e simples possível, já que a intenção é exatamente alcançar qualquer cidadão, independente dele ter formação jurídica ou não, é uma falácia, ou seja, não é correto concluir sempre que uma lei com o decurso do tempo se torne ruim, ou seja, aquela ideia de que o que é velho é ultrapassado é muito relativa, porque uma lei de 1992, como é a lei de improbidade administrativa, vinha tendo o seu sucesso, o seu andamento normal, a sua aplicação e ao nosso ver, no nosso sentir, e cremos que esse é um pensamento dominante no âmbito do Ministério Público, essa lei estava em plena atividade, em plena vigência, não sendo necessário qualquer correção de rumo. Então, na verdade, o que nós temos que procurar entender e raciocinar e refletir um pouco, nós todos, cidadãos, sociedade, é por que que essa lei está sendo reformada? Essa é a grande pergunta. É porque é de 92? Nós temos o Código Penal que é de 1940, e nem por isso ele pode ser dito como totalmente desatualizado, até porque de lá para cá já sofreu diversas modificações. Então, a Constituição nossa é de 1988, a mais longeva até agora do período democrático. Então, nós temos aí quase 40 anos, 36 anos, desculpe, 35 anos de Constituição. Então, isso não quer dizer que seja uma Constituição ultrapassada de forma alguma. Então, esta lei, a lei de improbidade administrativa, ao nosso ver, a maneira como ela está sendo modificada, diz muito sobre a intenção dos nossos políticos. Que, quais são as principais modificações que o senhor avalia nessa questão dessa alteração, dessa atualização da lei? Vamos lá, Clécia. Uma modificação muito significativa, e talvez a mais divulgada, a mais discutida até agora, diz respeito ao seguinte. Nós temos uma previsão na própria lei atualmente, com a sua redação atual. É preciso lembrar, fazendo um parêntese, que o projeto que está modificando essa lei, como foi dito por vocês aí, bem dito no começo, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e remetido para o Senado. Ou seja, esse projeto, essa modificação, ainda está na fase de discussão. É importante, portanto, a participação do cidadão, e por isso, importantíssima essa nossa conversa de agora. E aí, os senadores discutem, né, e depois volta de novo para a Câmara dos Deputados. Perfeitamente, esse é o trâmite normal, normalmente as leis sofrem, os projetos que sofrem modificação no Senado, e em razão dessas modificações, eles retornam para a Câmara. Veja, então, na redação atual, o que é que nós temos? Nós temos a previsão, a possibilidade de o agente, de alguém ser considerado ímprobo, ou seja, desonesto, corrupto, imoral, por agir tanto dolosamente quanto culposamente. É muito difundida já essa ideia em toda a sociedade de dolo e de culpa, mas eu vou mais uma vez aqui esclarecer. O que é que existe hoje? A pessoa pode ser condenada por improbidade, quer porque agiu com dolo, significa dizer, agiu com intenção de prejudicar o erário, de prejudicar o patrimônio público, ou porque agiu com culpa, que significa ausência de intenção direta, porém, agiu com desídia, agiu com irresponsabilidade, agiu com imprudência, com negligência ou com imperícia. Fazendo uma comparação um pouco grosseira, mas que ajuda, Cléssia, nós sabemos que o homicídio, ele pode ser praticado com dolo ou com culpa. Então, quando alguém disfere um golpe, uma facada em outra pessoa, ele praticou homicídio doloso, porque ele teve uma intenção direta de causar a morte daquela pessoa. Dolo é sinônimo de intenção. Mas essa não é a única forma de homicídio que existe. Nós temos também aquele homicídio que é praticado sem uma intenção direta, porém, com culpa. Ou seja, numa palavra, com irresponsabilidade. É um caso muito comum na direção de veículo automotor. Então, normalmente, e eu estou falando normalmente porque, excepcionalmente, pode se dar ao invés, mas normalmente uma pessoa que atropela outra no trânsito, ela não tem a intenção deliberada de matar aquela pessoa, mas ela pode ter praticado aquele ato porque estava dirigindo sem prestar atenção, por exemplo, trocando mensagem, falando ao celular, em alta velocidade. Isso denuncia o quê? Isso é indício de imprudência. Então, tanto num caso como em outro, a pessoa responde por homicídio, embora com penas diferentes. Claro que a pena de quem pratica homicídio com a intenção deliberada de matar, que é o homicídio doloso, é muito maior do que a pena daquele que pratica homicídio por imprudência. O que é que essa proposta, voltando agora, fazendo esse paralelo para a nossa lei de improbidade administrativa, o que é que o projeto aprovado na Câmara está fazendo? O projeto está dizendo, só há improbidade administrativa se houver tolo, intenção direta de causar lesão ao erário, de causar lesão ao patrimônio público. Se o agente não praticar aquele ato com intenção deliberada, ele não poderia ser acusado de ímprobo, mesmo que tenha agido com imprudência, com negligência, ou com imperícia, em uma palavra, mesmo que tenha agido culposamente. Então, a redação que está atualmente na lei de improbidade é, no artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa, que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão tolosa ou culposa. No projeto, foi suprimida, foi retirada, essa expressão culposa, e fica só, constitui ato de improbidade administrativa, qualquer ação ou omissão tolosa. Essa é uma das diferenças fundamentais desse projeto, tal como foi aprovado na Câmara dos Deputados. Quando a lei foi aprovada, em 92, ela foi considerada um marco contra a corrupção no Brasil. Uma das justificativas de alguns parlamentares federais é que a lei de improbidade administrativa afasta pessoas de bem que queiram ocupar cargos públicos com medo, porque é muito rígida e tem uma série de processos aí que podem responder. Qual a sua avaliação sobre isso? Então, muitos escândalos, muitos casos, já foram objeto de apuração, Cléssia, tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto nos municípios, já que vivemos numa federação, e graças a essa lei de improbidade administrativa, é que conseguimos punir essas condutas. A intenção é exatamente afastar aquele agente que é desonesto da função pública. Porque, veja bem, a pessoa que pratica corrupção, e o que é corrupção? Corrupção é um crime que é corromper. Corromper significa destruir, inutilizar, causar prejuízo, romper. No caso, romper com a licitude na gestão pública. E a corrupção sempre é o tipo de crime que tem dois lados. Ninguém corrompe se corrompe sozinho. A corrupção exige que haja dois polos, o corruptor e o corrupto. Essa conduta de corrupção já é prevista há muito tempo no nosso Código Penal como crime. Já é uma disfunção na gestão pública. O crime, em seja aplicação de pena, especialmente neste caso de corrupção ativa ou passiva, pena de reclusão. A pessoa vai ser presa. O que a lei de improbidade veio fazer? A lei de improbidade veio dizer, além dessa questão penal, o que interessa também, como você bem colocou na pergunta, é afastar esse agente da gestão pública. Porque ele poderia ser preso e depois voltar, depois de cumprir a pena. A gente sabe que tem vários benefícios. depois estaria ele já na condição de um secretário de saúde, de um secretário de educação ou de um agente público ligado ao setor de licitação. Enfim, ele poderia ser readmitido nos quadros de qualquer governo, seja municipal, estadual ou federal. A lei de improbidade veio dizer o seguinte, não, tem coisas fundamentais também que devem ser observadas. Tem penas que devem ser aplicadas que têm uma consequência talvez mais importante do que levar para a cadeia. E que penas são essas? Primeiro, o ressarcimento ao erário, ou seja, a devolução do dinheiro desviado, do dinheiro roubado, dizendo bem abertamente. Isso é importantíssimo. A lei de improbidade prevê mecanismos, inclusive, de determinar imediatamente, logo no começo do processo, a indisponibilidade de bens em valor suficiente para cobrir aquele dano causado ao erário. Quando eu falo erário, é o dinheiro público. Então, essa questão de ressarcimento do dano e a outra questão de perda, suspensão de direitos políticos por oito até doze anos, ou seja, a impossibilidade de se candidatar dentro daquele prazo e a perda da função pública, seja ela qual for, são consequências fundamentais previstas nessa lei de improbidade para justamente, ao lado da questão penal, que é objeto de outro processo, um processo criminal, neste processo, nessa ação chamada ação de improbidade, aplicar essas sanções que talvez tenham um poder de resposta para a sociedade até maior do que a simples prisão do acusado. Doutor Newton, no início, como já falamos no início do programa, o projeto foi aprovado no dia 16 de junho, após um longo debate. Vamos ver agora uma matéria feita pela TV Câmara no dia da aprovação. A Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto que modifica a lei de improbidade administrativa. Entre os principais pontos está a definição de que apenas as condutas dolosas, ou seja, intencionais, serão punidas. É inquestionável a necessidade de se reformular a lei de improbidade. São incontáveis os casos de condenação por irregularidades banais, que não favorecem nem prejudicam ninguém, além do próprio agente público punido severamente com multas vultosas e suspensão de direitos políticos. Com isso, cada vez mais as pessoas de bem vão se afastando da vida pública em prejuízo da população. A proposta acaba com a modalidade culposa na lei de improbidade administrativa. Considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Corrige a dosimetria das penas, considerando o enriquecimento ilícito o mais grave. Acaba com a pena mínima e aumenta a pena máxima para a perda de direitos políticos, que passa a ser de 14 anos. Exige que a inicial da ação de improbidade já contenha as provas ou indícios da prática do ato de improbidade sob pena de litigância de má fé e determina o bloqueio prioritário em bens de menor liquidez, como imóveis e automóveis, de forma a evitar o bloqueio direto das contas bancárias dos réus, evitando que fiquem impedidos de realizar pagamentos ou até arcar com despesas próprias ao longo de toda a duração do processo. A maioria dos deputados reconheceu a necessidade de atualização da lei, mas o texto, que agora segue para o Senado, foi alvo de muitos debates. O objetivo que motivou a criação de um grupo de trabalho formado por técnicos e especialistas no tema membros do Ministério Público, do TCU e juristas, era o de atualizar a lei, que é um dos principais eixos da legislação anticorrupção e não de flexibilizá-la. Imprescritibilidade do ressarcimento ao dano do patrimônio público, a possibilidade de pedir a qualquer tempo que foi simplesmente excluído do texto. Eu fui gestor municipal, prefeito de Maringá, secretário dos Comércios do Paraná, ministro da Saúde, gestor público nos três níveis e posso assegurar que o apagão das canetas está prejudicando muito o nosso país. As pessoas não querem mais decidir, as pessoas não querem mais tomar o seu poder discricionário de escolher um caminho, uma solução, porque são atacadas de forma irracível pelos órgãos de controle. Esse relatório suprime a responsabilização no caso de condutas que causem grave dano ao patrimônio, ainda que viole a lei, ainda que seja um erro grosseiro. Principalmente quando a gente está falando de enriquecimento ilícito e de prejuízo ao erário. Neste relatório, nós não temos mais pena mínima para a suspensão de direitos políticos. O juiz pode aplicar, por exemplo, uma semana, um mês de suspensão de direito. O gestor que ganha eleição, ele já vê no seu adversário o gestor anterior e propõe uma ação de improbidade administrativa. Para quê? Para retirar os direitos políticos do administrador anterior. Isso não impede que ele represente aquele gestor anterior no Ministério Público que fará uma peneira e dirá se vai ou não propor a ação civil pública. Vamos supor que um agente público, que um prefeito, que um governador, o presidente não porque o presidente não responde por improbidade, compre medicamentos sem comprovação científica e distribua para a população. Isso não configura enriquecimento ilícito, a discussão se configura dando horário ou não, mas sem dúvida nenhuma é uma negligência que seria punida pela lei de improbidade administrativa. Este texto legaliza essa conduta. Apresentado em 2018, o projeto foi discutido numa comissão de juristas criada na Câmara com a participação de parlamentares, juízes, advogados, procuradores e promotores e que foi coordenada pelo ministro Mauro Campbel do Superior Tribunal de Justiça. O presidente da Câmara destacou a importância da votação da matéria. Vai garantir que não haja uso político eleitoral cometendo injustiça com servidores sérios e bem-intencionados. Vai melhorar a tipificação das condutas configuradoras de improbidade e aumentar a penalidade para tais atos, que são os gestores desonestos. além disso, vai diminuir espaço para subjetivismos abstratos muito propícios para quem sempre quer usar do abuso de autoridade. Ao definir mais claramente os atos de improbidade, possibilitando o desmembramento de processos e favorecendo a celeridade dos mesmos. agora vamos separar o joio do trigo. Somente será improbidade quem agir para lesar efetivamente o Estado. Doutor Newton, aí a presidência da Câmara dos Deputados, como bem ressaltou a matéria, criou e instalou em 2018 essa comissão de juristas para a reforma da lei de improbidade administrativa. Teve a presença do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, encarregada de não apenas discutir os pontos necessários para o aprimoramento da lei e além das suas adaptações, mas também de receber propostas e contribuições de todas as instituições do sistema de justiça e da sociedade civil. A pergunta é, em relação a essa proposta inicial, já que foi mexida muito pelo relator, adiantou toda essa comissão de 2018 de discutir, já que aconteceram muitas críticas dos próprios parlamentares nessas alterações feitas pelo relator? É interessante a sua pergunta e essa abordagem porque veja, nós vimos o pronunciamento sobretudo de pessoas, agentes políticos interessadas diretamente na reforma dessa lei, vamos dizer assim. Eu gostaria muito que os próprios juristas que participaram da comissão dessem a sua opinião, porque uma coisa é o parecer a opinião de uma pessoa técnica, sem interesse, uma pessoa neutra, uma pessoa que não tem interesse diretamente na causa. Outra coisa é a opinião política, política não no sentido negativo, mas simplesmente por ter interesse direto naquele projeto, como é o caso da maioria das pessoas que se pronunciaram nesse vídeo. Veja, esse projeto não teve uma ampla discussão na sociedade, tanto é assim que uma reportagem do dia 22 de junho, agora da Gazeta do Povo, abordou exatamente isso, que espera que no Senado haja essa discussão. O projeto foi apresentado com requerimento de urgência no dia 15 de junho, ele estava adormecido, 15 de junho de 2021, apresentação de requerimento de urgência pelo deputado Cacá Leão, do PP progressista da Bahia. E no dia 16, ou seja, no dia seguinte, ele foi a plenário, ele foi votado em votação única, ou seja, a toque de caixa, a repique de sino, e teve como resultado 408 sim, 67 não e uma abstenção. Ou seja, 408 deputados contra 67. Ou seja, ele conseguiu unir partidos de todos os espectros políticos, da extrema esquerda, da extrema direita, talvez, porque todos de alguma forma tinham interesse um certo enfraquecimento dessa lei de improbidade, para, por que não dizer, dificultar um pouco a atuação dos órgãos de controle. Porque, veja bem, um ponto interessante é que, se há essa demanda, se há essa ideia de que pode ter algum membro do Ministério Público ou algum outro legitimado, alguma pessoa que entrou com a ação abusada do seu poder, nós temos instrumentos de controle amplos para coibir isso. Nós, promotores, respondemos à corrigidoria local, nós respondemos ao Conselho Superior local e nós respondemos ao Conselho Nacional do Ministério Público. Então, há diversas formas de combater eventual abuso. Eu não posso, como promotor do patrimônio de Aracaju, entrar com a ação de propriedade simplesmente porque não gosto de alguma coisa contra algum agente público ou algum agente político. Porque eu preciso fazer isso com elementos do contrário e eu mesmo posso ser responsabilizado. O juiz pode nem receber a petição inicial. Eu tenho que fazer um procedimento equiparado ao inquérito policial, é um procedimento que eu tenho que fazer para reunir mais do que indício, eu preciso reunir algumas provas. Então, essa ideia de que havia abusos, na minha visão, é mais uma falácia, é um argumento falacioso para justificar a mudança, o enfraquecimento dessa lei. E não é só, Clécia, isso é importante dizer, na questão da eliminação da forma culposa, não. Existe uma previsão no projeto que é extremamente perigosa, que é quando ele diz que não constitui ato de improbidade administrativa a omissão ou a ação decorrente de interpretação razoável de lei, regulamento ou contrato. Isso está no parágrafo primeiro do artigo 11. Já vou repetir, dizer que não configura improbidade, ação ou omissão decorrente de interpretação razoável de lei, é extremamente subjetivo. Eu posso, como agente público, pegar uma lei, um regulamento, interpretar a meu favor, praticar um ato ou deixar de praticar um ato, ser omissi ou omisso, impromo, desonesto e dizer não é que eu interpretei a lei de forma diferente. Esse parágrafo primeiro do artigo 11 é extremamente perigoso, talvez mais do que a eliminação da forma ocuposa da improbidade administrativa. Então, é muito importante que nós estejamos bem atentos a essas modificações propostas. A gente tinha muito mais perguntas para fazer, mas nosso tempo está chegando ao final. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa. Queria muito agradecer a participação do senhor, toda a sua disponibilidade aqui para o Congresso em pauta, e dizer que a casa está aberta a outras oportunidades e vamos acompanhar essa lei que sai da Câmara dos Deputados, chega ao Senado Federal, mas vai retornar à Câmara também para discussões para só assim ser sancionada. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu agradeço. O Congresso em pauta chega ao fim. se você quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais no Facebook e no Instagram é arroba TVAlese 5.2 no Twitter arroba TVAlese e no nosso canal do YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção mande um WhatsApp para 988-528-774. Até a próxima semana. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto